Mano, mas não tem pra onde ir. Mano, deixa eu pilotar, deixa eu pilotar, deixa eu pilotar. É, mas deixa eu pilotar, deixa eu pilotar. Deixa eu pilotar, deixa eu pilotar. São 13 meses, né? Só lá é bomba isso. Gabi, eu te amo. Vou pegar o peão dessa bomba aqui, velho. Toma aí, cara. Deixa eu pegar o peão dessa bomba aqui. Deixa eu pegar o peão dessa bomba aqui. Não, não. Quero pegar o peão da... Vai, leva aqui, vai, leva aqui. Toma aí, desgraça. Mano, não entra no carro. Filho da puta. Nossa, mano, que desgraça. Entra a Gabi, entra a Gabi. Desgraça. Deixa eu pegar o carro da polícia. Pera, Gabi. Pera, Gabi. Não, não, deixa eu pegar a polícia. O carro da polícia. Eu vou soltar. Eu vou... Mano. Entra a Gabi. Deixa eu pegar essa porra da polícia aqui, velho. Não. Eu dou fuga, eu dou fuga. Eu dou fuga, fuga. Meu Deus. Entra na minha casa, entra no meu carro. Entra, entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Socorro! Alô! 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 Vai, 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 vai.